BR-050, duas viaturas da Polícia Militar, uma do Meio Ambiente e a outra, a Polícia Rodoviária Estadual. Eles estão aqui, aqui funcionava há muito tempo uma borracharia. Eles receberam uma denúncia que aqui teria combustível que estaria sendo comercializado de forma errada. Nós recebemos primeiramente a denúncia de que no local funcionava uma falsa borracharia e que no local estava sendo vendido combustível. O que ficou configurado aqui na parte da Polícia Rodoviária Estadual? Sim, a respeito da denúncia inicial, foi configurado aí que realmente há combustível estocado. São aproximadamente 200 litros de etanol, 80 litros de cloro e aproximadamente 600 litros de óleo vegetal. De acordo com a forma que está funcionando aqui, caracteriza crime ambiental. E por esse motivo nós solicitamos aí o apoio da guarnição ambiental para que seja tomada as providências referentes ao crime ambiental. Combustível de maneira nenhuma, ninguém pode pegar combustível e sair vendendo a erros aí no local, nos locais onde não pode. Além de ser um crime contra o ordenamento público aí, falta de nota fiscal, e além do mais é que coloca a população em risco. O senhor sabia disso? Que não podia? Esse produto aí que eu pego, que é o óleo degomado, é para fazer sabão, então, por não ser inflamável, para mim era normal. Agora, como é que fica o negócio do álcool, rapaz? É o mesmo produto, eu falei para o seu companheiro, falei, isso aqui vai o álcool, vai o cloro e vai o óleo degomado. Agora, existe uma denúncia de que você estarei comercializando esse etanol aqui, a R$ 1,60? Não. Não confere? Não confere. Então, alguém que armou para você? É que não é falando, alguém que vem me pedir para mim, eu falo que não tem, pronto. Aí, me denuncia.